A água que tu pediu Não, minha mãe dormiu já Ela sempre dorme cedo Apesar que não tá tão cedo assim Ainda já tá um pouco tarde Como assim? Você ainda tem dúvida? Claro que eles gostaram Tem como não gostar de uma coisinha dessa? Não, claro que gostaram Minha mãe nem se fala Quando eu falei com a minha mãe Com umas páginas em geral Que a gente ia vir aqui pra visitar eles Minha mãe Surtou Preparou um monte de coisa já Mas não foi o que meu pai me disse, né? Não, meu pai gostou sim É que meu pai é meio Ele é mais assim mesmo, sabe? Mais calmo Mais Tranquilo Minha mãe já é um pouco mais imperativa Inclusive eu tava conversando ali com ele Tá lá na sala vendo TV Meu pai não dorme agora Tá até tarde vendo televisão Agora você tá sentindo na pele, né? Quando fui eu ficou de graça Claro que gostaram, vida Quando eu fiquei perguntando se Se tua família gostou de mim Impressão Ah, mas nem compara, né? Eu já na primeira impressão Assim da sua família Eu já fui logo no churrasco E todo mundo junto Aí veio tua tia Aí veio teu tio E todo mundo me perguntando já Nada de coisa A pressão que é Aqui não Aqui foi mais tranquilo Pessoal Eu, meu pai, minha mãe E já se conheciam já Por chamada Por ligação Não é Não é gostar Assim Vou te garantir É, tá bom Calor, né? Deixa eu ver Não sei nem se Eu dou controle Não sei nem se Se a condicionada Tá funcionando Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que tá É, meu quarto Mas esse quarto aqui Não Ele tava parado Assim, digamos Porque quando eu saí De casa com 18 Pra morar sozinho Esse quarto aqui Ficou meio que Com minha tia, né? A minha tia veio morar Aqui com meus pais Aí Agora ela se casou também E agora ela se casou também E os quatro Ficou de óspero Não, ele não é tão grande Assim não É que tem muita coisa Nele Vai aparenta ser um pouquinho Um pouquinho grande Barulhinho Tá ouvindo? Ah, o trovão Sai É o gatinho aqui de casa Não é daqui de casa, né? É da vizinha Só que ele vem aqui direto Não, ele é safado Esse gato aí Safado Não, né? Não é da minha mãe Minha mãe nem gosta muito de gato É da vizinha Esse gato é É antigo pra caramba Antigamente ele vinha pra cá Pra ficar comendo os peixinhos Sabe? Que minha mãe tinha Nossa, minha mãe Minha mãe sofreia Na mão desse gato É, ele é Desce mesmo Ele sempre entrava aqui No meu quarto Às vezes Agora isso aqui é um gato Só que faltava Nunca ligou agora Porque viu Que? Tá sem som, tá? Tem que ligar, não tem controle não, faz aquele cafunézinho em mim, não sei nem que filme é esse, mas vamos assistir. Sério? É, o solzinho hoje ficou bom. Ah, aquela piscina ali que a gente tá usando, é aquela piscina alguém com 15 anos de idade, minha mãe até falou pra gente levar porque não tá sendo utilizada, tá ficando parada aí, sabe? Ela é grande, 7 mil litros. Ai, ai, cansaço. Cadê? Não dá pra ver porque tá escuro. Não dá pra ver. Óbvio. Pra quem sofria, né, pra pegar a marquinha agora pegou. Óbvio. Vamos prestar atenção no filme. Que filmezinho chato, véi. Cês com ódio ver filme na TV assim. Tá com ódio sem graça. Calma. Tô sem sono, véi. Não vou conseguir dormir agora não. Dormi a tarde inteira praticamente. Calma aí, calma aí. Me ajuda aí. Pra dormir. Pra dormir. Não. Me ajuda não com outra coisa. Cês sabe que me dá sono depois. Cês sabe que tô falando faz inocente, não. Tô sim, viu? Qual o problema? Tô sim. Tô sim. Aquele chazinho seu, antes de eu dormir, gostoso, o que é que tem? Ninguém vai escutar, só fazer bem pra você, eu faço tudo, não precisa. Cê sabe que depois do chazinho, cê me dá um descanso igual um... Fazer uma foda bem gostosa agora, vamos? O que é que eu tenho, né, pra fazer? O que é que eu tenho, né, pra fazer? O que é que tá sem sauna? O que é que vai escutar, não? Minha mãe tá lá, minha mãe tá apagada no sauna, meu pai tá lá na sala, relaxa. Me gostaria... Só fazer bem cheio. Cê não vai deixar teu homem na vontade, né? Mais assim você, com a minha roupa... gostosa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.